A adaptação de contos populares. Além de contos de fadas, a série adapta contos populares e lendas, oferecendo uma abordagem única e modernizada a histórias clássicas e exploração de dimensões alternativas. Alguns episódios exploram dimensões alternativas, apresentando realidades alternativas e versões diferentes dos personagens principais com cientização sobre questões sociais. A série ocasionalmente aborda questões sociais, usando seu cenário mítico, para criar paralelos com desafios do mundo real Hércules como defensor dos oprimidos. A narrativa muitas vezes destaca Hércules como defensor dos oprimidos, lutando contra a injustiça, e a tirania lutas contra a própria natureza. Além de inimigos sobrenaturais, Hércules frequentemente enfrenta desafios que envolvem a própria natureza e elementos naturais. A ⁣££££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££